O inverno começou na madrugada de hoje no hemisfério sul. A estação tem baixas temperaturas e redução das chuvas em parte do país. E com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos por causa da falta de chuvas, a previsão é de reservatórios em níveis baixos no Brasil até o final do ano. Por isso, a importância do uso racional da água. Uma campanha do Ministério de Minas e Energia faz o alerta. A professora Marcilene conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe. Percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marcilene, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. Está escovando os dentes? Fecha a torneira. Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também, quando eles precisarem. E aí